Procure relaxar gradativamente o seu corpo e aquietar a sua mente. Concentre-se na sua respiração. Respire lento e profundamente dez vezes e ao inspirar, deixe o ar expandir seu abdômen e ao expirar, sinta o abdômen contraindo-se naturalmente. Respire lento e profundamente dez vezes. Respire lento e profundamente dez vezes. Abra agora os seus olhos e visualize a sequência de letras hebraicas, da direita para a esquerda. Deixe que a luz que contorna as letras entre pelos seus olhos e atue sobre sua alma como um grande código. Deixe que a luz que contorna as letras hebraicas, da direita para a esquerda para a esquerda. Deixe que a luz que contorna as letras hebraicas, da direita para a esquerda para a esquerda. Deixe que a luz que contorna as letras hebraicas, da direita para a esquerda para a esquerda. Deixe que a luz que contorna as letras hebraicas, da direita para a esquerda. Deixe que a luz que contorna as letras hebraicas, da direita para a esquerda. Deixe que a luz que contorna as letras hebraicas, da direita para a esquerda. Deixe que a luz que contorna as letras hebraicas, da direita para a esquerda. Deixe que a luz que contorna as letras hebraicas, da direita para a esquerda. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto